O anime de Demon Slayer é com certeza um dos mais populares da atualidade, e toda essa popularidade só foi crescendo ano após ano. Desde o seu lançamento, o anime foi um tremendo sucesso no mundo todo, e agora, finalmente a sua quarta temporada já foi lançada, e a animação como havia sido prometido pelos produtores, está ainda melhor do que as outras temporadas do anime. Sim, se você achou que era impossível a Demon Slayer melhorar ainda mais a sua animação, pode mudar de opinião porque o que já era bom, ficou ainda melhor. E agora com o lançamento desses novos episódios, muitas dúvidas surgiram sobre essa nova temporada. Quantos episódios serão lançados? Esses novos episódios serão dublados? Onde assistir essa quarta temporada? Todas essas dúvidas serão respondidas nesse vídeo. Então se você quer ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final pra você não perder nada. Mas antes, se você é novo por aqui e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades do mundo dos animes, eu te convido a conhecer o canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades e de uma vez dos novos lançamentos, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do Youtube. E agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, depois de um bom tempo sem ter novos episódios de Demons Leia sendo lançados, finalmente está chegando a mais nova temporada do anime. E eu estou me referindo a quarta temporada intitulada de Treinamento dos Hashiras. Essa temporada aborda um momento da história em que literalmente os personagens estão passando por um arra do treinamento. Em resumo, o arco do treinamento Hashira é o décimo da história de Demons Leia e se desenrola nos capítulos 128 a 136 do mangá, correspondentes aos volumes 15 e 16. Ele ocorre logo após os eventos do arco da Vila do Espada Shin, trazendo novos desafios para os personagens. Nesse arco, os membros da Demons Leia Corpus são convocados para um treinamento especial liderado pelos Hashiras, os pilares da organização, independente de sua classe. Cada Hashira é responsável por um tipo específico de treinamento, visando melhorar as habilidades e a saúde física dos caçadores de demônios. Durante o treinamento, Tanjiro e seus companheiros enfrentarão provas intensas, mostrando seus talentos e evoluindo em suas fraquezas. E é importante lembrar que, infelizmente, esse é o menor arco de Demons Leia, pois tem uma duração muito pequena no mangá. Então, pela lógica, a quarta temporada do anime vai ser a menor, dentre todas as outras temporadas já lançadas e também sobre as que vão lançar. A menos que os produtores coloquem muitas cenas que não fazem parte da história original, deixando assim os episódios mais longos. Mas acredito que, mesmo assim, a quarta temporada provavelmente não vai chegar a ter nem oito episódios. Muitas pessoas, na verdade, estão especulando que a quarta temporada só vai ter no máximo 5 episódios de duração. É realmente uma quantidade muito pequena quando comparada com as últimas temporadas. Mas fazer o que, né? Pelo menos são novos episódios sendo lançados para os fãs. E bem, o primeiro episódio dessa nova temporada já foi lançado em vários países, porém, ainda não chegou oficialmente aqui no Brasil. E isso não é nenhuma novidade. Na verdade, isso tem acontecido com muita frequência ultimamente. Geralmente, os novos lançamentos estão chegando primeiro nos países de primeiro mundo. E só depois, eles chegam de forma oficial aqui no Brasil. O primeiro episódio dessa quarta temporada possui cerca de uma hora de duração. Exatamente como foi com as outras temporadas. Sempre o primeiro episódio, o episódio de abertura do novo arco, possui uma hora de duração. E com o arco do treinamento de Ashiras não vai ser diferente. E outra notícia também muito boa é que a data para o lançamento dessa nova temporada aqui no Brasil já foi confirmada. E a data é 12 de maio. Ou seja, faltam um mês e meio para o lançamento chegar para os brasileiros. E se você quer saber onde poderá estar assistindo essa nova temporada de forma oficial, os episódios estarão sempre chegando primeiro na Crunchyroll. E lembrando, a Crunchyroll é uma plataforma oficial de animes aqui no Brasil. Então lá é certamente o melhor lugar para acompanhar essa nova temporada. E para quem usa a Netflix, é provável que essa nova temporada só chegue na plataforma lá para o final do ano. Infelizmente, ela apenas costuma postar novos episódios de Demolayer uns 6 meses depois do lançamento oficial da temporada. E uma dúvida muito importante que muitas pessoas possuem é sobre a questão da dublagem desses novos episódios. E bem rapaziada, geralmente a dublagem dos novos episódios de Demolayer costuma chegar algumas semanas após o lançamento de cada episódio. Então se você só prefere assistir dublado, nem se preocupe, pois a dublagem de Demolayer não costuma demorar. E é bem provável também que o primeiro episódio já chegue com a dublagem assim que for lançado, é quase certeza. Mas agora eu quero saber de você o que você é disso tudo. Tá empolgado com essa nova temporada de Demolayer? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E caso você tenha gostado desse vídeo, já deixa o like aí embaixo. Seu like é muito importante mesmo para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito o que você está esperando, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhuma novidade. E no mais é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fuié!